Você nasceu pra ser grande. Ambição Eu vou construir uma torre. A torre mais alta que já se viu. Ciúme Dando mais atenção àquelas desclassificadas do que a sua própria mãe? Soberba Nós seremos o centro do mundo! Que confundiram línguas e separaram os povos. Essa torre é uma obra que desafia o poder de Deus! Me ouçam e parem! Para entender o presente, temos de voltar ao início. Terça, dia 19, 9 da noite. Meu nome, mãe, nunca vai ser esquecido. Estreia Gênesis A nova superprodução da Record TV A nova superprodução da Record TV Música Música Música